Oi gente, como ser mais grata a Deus? Como se lembrar mais das bênçãos que Ele nos dá? Às vezes a gente chega no final do ano e só lembra que as coisas ruins que aconteceram, né? Como é que a gente é ingrato? Pensando nisso, eu resolvi anotar cada bênção que eu recebia. Não estou ficando doida. Eu peguei a minha agenda e comecei a anotar. Cada vez que acontecia alguma coisa diferente, alguma coisa legal, eu ia lá na minha agenda e anotava. Depois eu resolvi fazer um coraçãozinho com folhas de papel ofício coloridas e ia passando isso tudo para os coraçãozinhos e recortava. Eu comecei a anotar tanta coisa, tanta coisa, que eu tive que diminuir o ritmo, sabe? Porque no final eu sabia que ia me dar muito trabalho para passar para os coraçõezinhos para fazer o que eu queria. E não era uma coisa grande que eu anotava, sabe? Era uma coisa simples, sabe? Essas coisas que fazem a gente feliz. Chuveu hoje. Ah, eu comi um picolé de lixia. Coisas bem simples mesmo. Eu diminui o ritmo até porque, se a gente for anotar cada bênção que Deus nos dá, é difícil, né? Até o ar que a gente respira é bênção, né? Quando chegou no final do ano, eu fiz vários coraçõezinhos coloridos, mas muitos mesmo, e comecei a anotar tudo o que eu tinha colocado na agenda, comecei a passar para os corações. Mas demorou, viu? Se eu não me engano, ao todo deu 371 corações. Mais de uma vez por livro. E olha que eu diminui o ritmo, lembra? Eu já sabia que eu queria fazer um quadro com esses corações, só que deu muito, muitos corações. Por isso que eu resolvi fazer um quadro só e selecionei alguns corações. Eu comprei esse quadro branco aqui, custou R$7,00, e selecionei alguns corações para colocar aqui dentro. Cortei um pedaço de cartolina branca, cartolina ainda do meu casamento que sobrou, viu? E fiz o fundo para colocar os corações. E este foi o resultado. Achei muito bonitinho. Também coloquei os corações numa disposição bacana. E o melhor nem é isso, porque eu vou colar esse quadro aqui em um local bem específico, bem estratégico, para que toda vez que eu passar e olhar, eu possa lembrar de quanto Deus nos abençoa. Isso aqui é só um pouquinho do que Ele fez, só que para mim tem um significado muito grande. Isso aqui me faz, com certeza, ser mais agradecida. Me faz lembrar de ser mais agradecida a Deus. Bom, esse foi o objeto que eu encontrei de lembrar as bênçãos que Deus me deu e, consequentemente, ser mais agradecida a Ele. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma